Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender a como tá desinstalando apps aqui na Smart TV TCL, tá desinstalando aplicativos então, bora lá? Então galera, é muito simples de tá desinstalando qualquer app, qualquer aplicativo aqui na Smart TV TCL nós vamos estar vindo aqui nas configurações, aqui em cima, no ícone da engrenagem aqui nós vamos estar vindo aqui para as opções apps aqui nós vamos clicar em ver todos os apps aqui vai aparecer uma lista, nós vamos estar escolhendo qual aplicativo nós queremos estar desinstalando olha aqui galera por exemplo, eu vou desinstalar esse aplicativo aqui olha aqui, eu vou desinstalar esse aplicativo aqui, eu não quero mais esse aplicativo eu clico aqui nele, aí eu clico no botão desinstalar aqui eu clico ok e pronto, olha aqui galera, ele já foi desinstalado se você ver aqui, olha, já não tá mais aqui na lista de aplicativos então, se vocês gostaram aqui dessa dica, como desinstalar apps aqui na Smart TV TCL se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, valeu!